Muito bem, vamos iniciando o nosso plantão de polícia desta quinta-feira, dia 30 de julho de 2020. Lembrando que o plantão de polícia também você pode acompanhar aí pelo nosso canal do YouTube. Márcio Giruá, você pode então acessar o canal do YouTube Márcio Giruá e fazer a sua inscrição. Lembrando que é de graça, você não precisa pagar nada para ser inscrito aí no canal do YouTube. E se você quiser receber uma mensagem quando nós postarmos novos vídeos, você aciona o sininho. Aciona o sininho aí, que depois, logo após a inscrição, aciona o sininho que você vai receber uma mensagem do novo vídeo publicado no canal do YouTube. Então aproveita e faça a sua inscrição aí no canal do YouTube Márcio Giruá. Olha só, a vítima é baleada durante roubo de veículo em Palmeira das Missões. Uma pessoa foi baleada por um assaltante durante um roubo de veículo no início da tarde de ontem, por volta das 12 horas e 40 minutos, no quilômetro 102 da BR-158. O veículo foi encontrado carbonizado em uma estrada vicinal da rodovia por volta das 13 horas e 30 minutos. Conforme a Brigada Militar, a vítima foi atacada por um homem que usava casaco de couro e estava armado com uma pistola. Ele levou o veículo Nissan Frontier de cor prata e fugiu no sentido Boa Vista das Missões ou Três Passos. O pessoal que está acompanhando aí a nossa reportagem também através das redes sociais consegue visualizar então aí a condição que ficou o veículo. Vamos para outra informação do nosso plantão de polícia desta quinta-feira. Homem morre após acidente entre dois ônibus e um carro na BR-290 em Eldorado do Sul. Então um homem morreu na noite de ontem, após este acidente envolvendo um carro e dois ônibus na BR-290. Lá em Eldorado do Sul, próximo ao trevo de acesso a Charqueadas, na região metropolitana. De acordo com a Polícia Rodoviária Federal, a colisão ocorreu por volta das 22 horas na altura do quilômetro 131 da rodovia. Ele tinha 44 anos e conduzia um Cobalt com placas de Porto Alegre. Morreu na hora. Havia mais três pessoas no veículo. A esposa da vítima, de 43 anos, foi encaminhada com ferimentos a uma unidade de saúde de Eldorado do Sul. Os dois filhos adolescentes do casal levados em estado grave ao hospital de pronto-socorro de Porto Alegre. De acordo com a PRF, o Cobalt tentou cruzar a BR-290 quando um ônibus colidiu no veículo. Outro ônibus que vinha em sentido contrário também se envolveu no acidente e bateu no carro. Era um ônibus de empresa Lousada e outro da Unisul. Nenhum passageiro ficou ferido. Houve um bloqueio de meia pista no sentido interior da capital, mas o trânsito foi liberado por volta das duas horas da madrugada de hoje. É um lamentável acidente, hein? Então, o que vitimou, então, o motorista, a mulher e os dois filhos estão ainda em estado grave, mas receberam atendimento e continuam vivos. Informação aqui da nossa região. Prisão após arremesso de drogas no presídio de Santa Rosa. Aconteceu na tarde de quarta-feira, então ontem. Os policiais militares da sala de operações, através do vídeo monitoramento, flagraram dois homens arremessando objetos para o pátio interno do presídio estadual de Santa Rosa. Diante disto, o policiamento ostensivo fez a abordagem de dois homens que apareciam nas filmagens. Após a identificação, os indivíduos envolvidos foram encaminhados à delegacia de polícia. No material arremessado, havia 59 gramas de maconha, 4 gramas de crack e uma porção de cocaína e também um celular. Então, este fato aconteceu, então, aqui no município de Santa Rosa, onde foram presos, então, dois indivíduos que arremessaram drogas para dentro do presídio de Santa Rosa. Brigada Militar de Porto Xavier realiza prisão por crime de receptação. A Brigada Militar de Porto Xavier foi informada ontem que dois indivíduos estariam oferecendo objetos provenientes de furtos ocorridos na cidade. Em verificação, foram avistados os suspeitos e efetuada a abordagem. No bolso de um deles, foi encontrado um carregador de telefone celular, sem procedência, e semelhante ao roubado durante a madrugada. Os policiais militares localizaram na residência de um deles cheques furtados embaixo do assoário da casa, momento em que ele confessou ter sido o autor do furto na madrugada anterior. O homem também relatou que trocou uma trena, a laser furtada, em uma boca de fumo por uma bucha de cocaína com outro indivíduo. Os policiais militares foram até essa residência e deste, e o mesmo afirmou que comprou, então, a trena, a laser por R$ 30. Foram encontrados outros objetos em seu poder, como radioveiculares, uma parafusadeira e um medidor de voltagem. Diante dos fatos, os indivíduos foram presos, encaminhados à delegacia de polícia e presos em flagrante pelo crime de receptação. Essa questão, hein? Crime de receptação. Isso a gente sempre vem falando aqui na Rádio Alternativa. Muitas vezes as pessoas oferecem coisas baratas e se você comprar, você vai estar fazendo parte do crime. A PRF prende traficante com cocaína e crack dentro de ônibus do município de Ijuí. Aconteceu por volta das 19 horas de ontem. A Polícia, então, Rodoviária Federal, prendeu uma traficante com meio quilo de cocaína e meio quilo de crack em um ônibus de linha. A prisão ocorreu no quilômetro 459, na BR-285, em Ijuí. Durante a ação de combate à criminalidade, os policiais abordaram o ônibus que fazia a linha Porto Alegre a Santa Rosa. Durante a fiscalização, foram localizados na mochila de uma passageira 509 gramas de cocaína e 500 gramas de crack. A traficante, de 22 anos, disse que trazia, então, as drogas de Porto Alegre para Santo Ângelo. Ela foi presa em flagrante e conduzida para a polícia judiciária local. Laboratório Gráfico teria colocado circulação cerca de 2 milhões de reais em dinheiro falsificado. Então, a Polícia Federal deflagrou, então, ontem a Operação Pirita, com o objetivo de desmantelar, então, um laboratório gráfico dedicado à falsificação de notas de real. Estão sendo cumpridos seis mandatos de busca e apreensão em diferentes regiões do Rio Grande do Sul. Três em Cruz Alta, um em Canela e um em Torres. Também uma em Três Coroas. Investigações demonstram que uma organização criminosa utilizava maquinário diversificado e várias técnicas gráficas para produzir o dinheiro falso, simulando os itens de segurança das cédulas verdadeiras de real. Nos últimos quatro anos, a quadrilha desarticulada colocou no mercado brasileiro milhares de cédulas falsas. Já foram identificadas e apreendidas e retiradas de circulação mais de 28 mil cédulas que teriam sido produzidas pelo grupo, entre notas de 10, 20, 50 e 100 reais. Essas cédulas falsas, se somadas, atingem o valor de quase 2 milhões de reais. Na ação foi apreendida, então, grande quantidade de aparatos para a falsificação de moedas, como papéis, impressoras, tintas, equipamentos, gráficos, variado e também material de acabamento. Além de novas cédulas falsas prontas em outras fases de confecções que ainda serão periciadas pela Polícia Federal. Os investigados, que já possuíam passagem pela Justiça, inclusive pela mesma conduta, responderão pelo crime de moeda falsa, cuja pena é de 3 a 12 anos de reclusão. E pelo delito de organização criminosa, com pena de 3 a também 8 anos de reclusão. O preso foi encaminhado à carceragem da Polícia Federal, em Porto Alegre, onde permanecerá à disposição da Justiça Federal. Além do líder preso em três coroas, um médico que negociava notas por redes sociais e enviava pelos correios foi preso em flagrante no município de Torres. Outra informação, a operação prende traficante de 46 anos no município de Entrejuiz. A Polícia Civil, então, por meio da Delegacia de Entrejuiz, com o apoio dos policiais civis de Santo Ângelo, coordenados pela delegada Maria Rosane Fontena Nunes, prendeu, então, o traficante de 46 anos morador da cidade de Entrejuiz. As investigações, que duraram cerca de um ano, apurou que o homem capturado realizava venda de cocaína de alta pureza, conhecido como escama de peixe, entorpecente de alto grau de pureza. Em busca na chácara do traficante, em vitória das missões, foi apreendida uma quantidade de drogas que renderia cerca de 600 buchas. Também foi apreendido um veículo que era usado pelo traficante. O prejuízo para o tráfico está estimado em cerca de 30 mil reais. O homem estava sendo monitorado por agentes da Delegacia de Polícia de Entrejuiz, os quais cumpriram buscas autorizadas pela Justiça e encontraram, então, a cocaína enterrada, juntamente com o material para embalar a droga. O homem foi autuado em flagrante pelo crime de tráfico de entorpecentes e foi encaminhado ao presídio regional com pedido de prisão preventiva. Participaram, então, das buscas policiais militares de Santo Ângelo com os cães farejadores, também agentes do município de Vitória das Missões e também de Entrejuiz. Então foram essas as informações na área de segurança pública do plantão de hoje, desta quinta-feira, dia 30 de julho de 2020. Mais uma vez, fazendo aquele convite para você, que ainda não está inscrito no canal do YouTube, no Márcio Giroá, para você acompanhar as informações na área de segurança pública. você faça a inscrição, acione o sininho e você vai receber uma mensagem quando tiver um novo vídeo publicado. Inclusive, este que nós vamos publicar daqui a pouquinho, você vai receber a mensagem e vai poder acompanhar, assistir a hora que você puder. 10h02, já voltamos. Você está com...